Nós já começamos com o controle automação industrial, em que a gente vai abordar agora um pouco mais a parte do controlador. Nós vamos falar sobre as funções básicas do controle, que são a medição, a comparação e a correção. Falaremos ainda como que responde uma variável que está sendo controlada, tanto após uma mudança de setpoint ou ponto de ajuste do controlador, quanto após uma perturbação, ou a presença de uma perturbação ou de um distúrbio no processo. E para isso nós precisamos entender o que se chama de dinâmica do sistema, que são as variações em um sistema tanto de malha aberta quanto de malha fechada ao longo do tempo, ou variações no tempo, e por isso então a dinâmica do sistema, em referência à dinâmica em física, que é o estudo de diferentes sistemas no tempo, resposta de sistemas no tempo. E vamos falar também sobre a presença de atrasos na ação de um controlador. Então a gente vai pegar uma unidade de controle, tal qual essa mostrada aqui na figura, e dar uma atenção agora em dois aspectos. Primeiro, na dinâmica do processo em si, e depois, posteriormente, uma atenção especial sobre o controlador ou a unidade de controle. E o nosso objetivo é entender como que as diferentes escolhas aqui em termos de variáveis do processo e em termos de ajuste do controlador, retam então a dinâmica do sistema. E dentro desse aspecto da dinâmica dos sistemas, nós precisamos entender as duas principais dinâmicas que são muito importantes para a gente em controle, que são os processos que possuem dinâmica de primeira ordem, ou processos monocapacitivos, que são aqueles modelados por uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, e os processos bicapacitivos, ou processos de segunda ordem, que são os modelados por uma equação diferencial de segunda ordem. E, junto com esses dois conceitos, entender então o porquê que eles apresentam dinâmicas de primeira ordem desse tipo aqui, e o de segunda ordem pode apresentar dinâmica de um desses quatro tipos aqui. Então, como havia dito no resumo, o foco desse capítulo é a gente dar um zoom sobre o controlador, aqui nesse processo que nós já temos abordado algumas vezes, de um controlador ou de um sistema de controle de nível, no qual nós temos um reservatório de água com uma entrada e uma saída, e nós estamos medindo o nível nesse reservatório, enviando essa informação para um controlador, que por sua vez envia a informação para uma válvula de controle, no caso a válvula de controle da vazão de entrada, e assim nós temos um sistema em malha fechada com controle automático. e nesse sistema, então, nós daremos um zoom ou uma atenção especial na unidade de controle, nesse caso aqui, então, um controlador de nível. O controlador, então, ele tem a função ou o sistema de controle como um todo, não só o controlador, mas o sistema de controle como um todo, para que ele funcione, ele precisa de três ações principais, a ação de medição, a ação de comparação e a ação de correção. A ação de medição, então, ela vai ser efetuada pelo medidor, pelo sensor, no caso aqui, por exemplo, um sensor de nível, junto com um transmissor, já que a unidade de medida geralmente não está acoplada à unidade de controle, então, nós vamos precisar de um transmissor para enviar a informação. O controlador, por sua vez, ele tem a função, então, de comparar o valor que está sendo medido, no caso aqui, comparar o nível medido com o nível desejado, ou set point, ou ponto de ajuste, e tomar a ação de controle, através, então, da correção. Caso haja desvio entre o valor medido e o valor desejado, então, o controlador tem que tomar uma ação de correção, e essa ação de correção, então, deve ser enviada para o elemento final de controle. Então, essas três ações de medição, comparação e correção, estão sempre presentes em uma malha de controle fechada, já que não pode ter uma malha de controle fechada, um processo que está sendo feito o controle, quer seja manual, quer seja automático, sem que haja medição, comparação e correção de alguma forma. genericamente, então, dentro do diagrama de blocos do sistema de controle, nós temos esse diagrama de blocos um pouco mais detalhado em relação a esse daqui, em que fica bastante claro aqui, então, que o controlador, ele deve fazer ou efetuar essas ações de comparação e de correção. correção. Por quê? Porque ele recebe, então, a informação do sistema de medição, compara com o setpoint, isso equivale à ação, então, de comparação, e em seguida toma a ação de correção que vai ser enviada para o elemento final de controle. Então, ilustrando os elementos presentes nesse diagrama aqui, nós poderíamos pegar um outro exemplo de malha fechada, aqui um exemplo de controle de temperatura e um trocador de calor, também um exemplo que nós já utilizamos no capítulo anterior. O trocador de calor é um equipamento responsável por ou aquecer ou resfriar uma corrente de processo. Nesse caso aqui é um trocador de calor com a função de aquecer uma corrente de processo. Aqui nós temos a entrada da corrente de processo e aqui temos a saída da corrente de processo. E para aquecer essa corrente, então, esse trocador de calor recebe aqui vapor, vapor d'água, steam, e aqui a corrente de saída de vapor. Então, o vapor doa calor para a corrente de processo e assim a gente tem o aquecimento dessa corrente. Para que a temperatura, por exemplo, da corrente que está sendo aquecida saia na temperatura desejada, geralmente esse é o parâmetro, nós desejamos elevar uma corrente de processo de uma temperatura X para uma temperatura Y, geralmente mede-se essa temperatura Y, a temperatura de saída, para verificar se de fato a corrente está sendo aquecida no valor desejado. Então, para que isso seja possível, mede-se o valor da temperatura, por exemplo, da corrente de saída, envia essa informação para um controlador, que, por sua vez, envia a ação de controle, então, a ação de correção para uma válvula de controle se houver necessidade de correção. E essa válvula, então, a que controla a vazão de entrada de vapor, aumentando-a ou diminuindo-a de acordo com a necessidade de fazer com que a temperatura chegue no ponto de ajuste ou não. Então, o processo aqui nesse caso, dentro desse diagrama genérico aqui, o processo é o trocador de calor. O sistema de medição está sendo representado aqui nessa malha de controle por essa parte aqui, que a gente tem um capilar, então, que conecta aqui o trocador de calor até o elemento sensor e transmissor. E essa parte aqui, geralmente, vai ser desempenhada por algum dispositivo que tem mais ou menos essa cara aqui, que a gente pode ver, então, aqui a presença do capilar e na parte interna aqui também o sensor de medição de temperatura e o transmissor, já que é um transmissor do tipo, um sensor do tipo cego. O sistema de controle ou o controlador, melhor dizendo, como falar controlador, é melhor que o sistema de controle seria tudo isso aqui. Então, o controlador em si, que aqui no P&A, então, está representado por esse símbolo aqui, é um controlador e indicador de temperatura, tal qual esse que a gente está vendo aqui na figura, ou seja, ele tem a função de controlar a temperatura, mas também de indicar na sala de controle ou no painel principal, como a gente pode ver aqui pela legenda aqui do ícone, o valor da temperatura e aqui juntamente com o respectivo setpoint. Então, aqui a gente tem a variável de processo e aqui o valor do setpoint. Nesse caso aqui, mostrando claramente um desvio entre o valor desejado e o valor atual, então, havendo necessidade que o controlador tome uma ação de controle. Em seguida, nós temos, então, o elemento final de controle, aqui no caso representado, então, por uma válvula pneumática. Essa válvula, então, vai receber a ação de controle do controlador, na forma de um sinal elétrico. Aqui vai ter uma conversão, então, de sinal elétrico para pressão, já que é uma válvula pneumática, com acionamento pneumático. E assim ela vai, então, através desse mecanismo aqui, que nós detalharámos mais à frente no capítulo de elementos finais de controle, através, então, desse mecanismo, ela vai manipular a vazão, aumentando ou diminuindo, nesse caso, o que é a vazão de vapor, para prover aqui a temperatura desejada para a corrente de processo. Então, assim, nós mostramos, através aqui de figuras, o que que é, o que que seria, por exemplo, cada um desses elementos aqui. O processo, nesse caso, trocador de calor, sistema de medição, nesse caso, sistema de medição de temperatura, controlador, nesse caso, controlador e indicador de temperatura, e o elemento final de controle, nesse caso, uma válvula pneumática. Bom, apresentados, então, esses elementos que fazem parte, então, do sistema de controle com as funções de medição, comparação e correção, antes de nós entrarmos na ação do controlador propriamente dita, a gente tem que entender muito bem o que se chama de dinâmica do sistema, ou seja, variações ao longo do tempo em um sistema, frente a duas coisas principais. Então, é interesse nosso estudar a dinâmica de um processo, a dinâmica do sistema, frente a uma mudança no setpoint, e também frente à presença de uma perturbação ou distúrbio no processo. Na primeira figura aqui, nós observamos que, quando nós mudamos aqui o setpoint ou ponto de ajuste no controlador, aqui, nesse caso, representado por uma mudança de zero para um, então, antes, em tempos negativos, era desejado que a variável de processo tivesse setpoint zero. A partir do momento do tempo zero, esse setpoint foi alterado para um, então, aqui, uma mudança do setpoint, de zero para um. E aqui, como que a variável controlada está respondendo, então, ao longo do tempo? Então, isso é o que se chama de dinâmica, já que a resposta está ao longo do tempo, frente a uma mudança no setpoint. Aqui, a gente observa que a variável de processo, ela sai, então, do nível inicial dela e tenta atingir o novo valor, o novo valor desejado para o setpoint, fazendo, então, tendo, então, esse comportamento aqui passando um pouco e depois caindo até retornar. E já, já, a gente vai mostrar, então, através da matemática que está por trás da dinâmica do sistema, por que ocorre esse tipo de comportamento aqui. Por que não necessariamente a variável simplesmente não sai daqui e não vem para cá de modo instantâneo ou de modo mais, talvez, mais bem comportado, fazendo aqui uma exponencial com uma assíntota? Uma outra situação que afeta a dinâmica do sistema é a presença de uma perturbação ou de algum distúrbio no processo. Daí, a gente vai falar, então, de rejeição da perturbação pelo sistema de controle ou rejeição, então, da disturbância. No primeiro caso aqui, da mudança de setpoint, a gente fala em alcançar a referência. A referência, então, é o setpoint, é o ponto de ajuste, e ao pé da letra aqui seria perseguir, atingir essa referência, então, denotando, então, uma dinâmica frente a uma mudança de setpoint. Nesse caso, então, a gente quer, quando há mudança no setpoint, a gente quer que a variável de processo saia de um valor e vá para outro valor. Por exemplo, nesse controle de nível aqui, seria equivalente a gente falar, ah, tudo bem, o nível agora está em 40%, mas eu quero que ele vá para 50%. Isso seria uma mudança de setpoint. Outro fator que afeta a dinâmica do sistema é a presença de uma perturbação. Na perturbação, a gente não quer que o setpoint se altere, então, aqui, por exemplo, a gente verifica que não tem mudança de setpoint, como no caso aqui, que foi de 0 para 1. Aqui não, aqui a gente quer que o nível permaneça permaneça no mesmo valor, mas, de repente, há o quê? Há uma mudança na vazão de saída, por exemplo, há um furo no tanque, alguém está retirando o líquido desse tanque aqui com um balde, de repente cai um meteoro de 5 kg dentro desse tanque. Todas essas possíveis ações aqui, a mudança na vazão de saída, furo no tanque, alguém retirando a água do tanque com um balde, etc., são coisas que perturbam, então, que poderiam perturbar o nível do tanque aqui, representando, então, uma perturbação. A gente não quer que o nível se altere, mas algum desses fatores aqui ocorreu, independente da nossa vontade. Então, isso é uma perturbação, isso é uma disturbância. E uma das finalidades do sistema de controle é justamente rejeitar esse tipo de disturbância, ou seja, fazer com que, apesar da ocorrência dessa perturbação ou dessa disturbância, o nível volte para o seu valor desejado. Então, por isso que aqui a gente vê uma alteração para mais. Vamos supor que aqui ocorreu, alguém foi lá e fechou a válvula de saída aqui da corrente de saída do tanque. Então, fechou a válvula. Então, o nível do tanque vai aumentar, mas aí o sistema de controle vai atuar sobre a vazão de entrada para compensar esse fechamento da vazão da saída. Então, depois que o sistema de controle, então, toma a sua ação, o nível volta para o valor desejado. Então, ele reposiciona, por exemplo, a vazão de entrada para compensar aqui a vazão de saída que foi estrangulada. Mas isso leva um tempo, isso não é instantâneo. É justamente isso que nós desejamos estudar aqui e verificar por que o sistema de controle não responde de forma instantânea, de forma imediata. Ele leva um tempo para responder, tanto frente a uma mudança do setpoint, quanto frente a a presença de uma perturbação ou de uma disturbância. E por que se leva esse tempo? Já já a gente vai abordar isso. Então, a resposta para nós compreendermos esses diferentes tipos de comportamento está na análise do comportamento dinâmico do sistema de controle. E um dos principais pontos que nós temos que entender é a influência dos parâmetros de ajuste do controlador. Isso é o que se chama de sintonia do controlador. como que essa influência afeta o comportamento dinâmico do sistema, já que o nosso assunto aqui é controle de processo. E um dos objetivos, então, é a gente verificar como que diferentes valores que vão ser alimentados ao controlador vão afetar, então, a dinâmica do sistema. Aqui nós temos um outro exemplo de um sistema de controle de dois tanques em série. Então, nós temos aqui tanque 1, tanque 2. O tanque 1 tem uma alimentação aqui de vazão F0. Ele está numa altura H1. Ele está conectado com o tanque F2, um tanque 2. Entre eles aqui tem uma válvula que pode mudar, alterar aqui a vazão entre os tanques. O tanque 2 tem duas saídas. Tem uma saída F2, que também tem uma válvula nela aqui. E tem uma segunda saída F3. E no tanque 2, nós estamos medindo a altura, então, do tanque 2, enviando esse sinal para um controlador de nível e manipulando aqui, no caso, a vazão de entrada do primeiro tanque. Então, o objetivo é controlar o nível do segundo tanque e, para isso, manipular a vazão de entrada do primeiro. Então, a variável controlada é o nível no segundo tanque. É aquela variável que nós desejamos que ela fique em um determinado valor. Para que isso ocorra, nós estamos manipulando ou alterando a vazão de entrada, F0. A variável medida, nesse caso, é a própria variável controlada, é o nível no segundo tanque. E uma possível perturbação nesse sistema, que algo que ocorra, que está fora do nosso controle, algo que ocorre independente da nossa vontade, por exemplo, variações nessa vazão F3 aqui, representando, então, uma perturbação aqui no sistema, algo que tenta tirar o nível do segundo tanque no valor que nós desejamos que ele fique. se nós alterarmos, por exemplo, o setpoint, ou o ponto de ajuste aqui para o nível do segundo tanque, vamos supor, de 40% para 50%, vejam como que esse sistema de controle aqui, em particular, responde a uma mudança do setpoint. Então, aqui a gente está saindo também de um setpoint inicial, aqui no tempo zero, e desejamos que a altura, então, do segundo tanque, atinja um novo valor de referência, atinja um novo setpoint. Vejam que a resposta, então, também não é instantânea, e nesse caso aqui, ele é oscilatório, oscilatória com amplitude decrescente, uma resposta bem diferente dessa daqui. Então, essas diferentes respostas estão dentro do que a gente chama, então, de dinâmica de sistemas, como que os diferentes sistemas têm diferentes dinâmicas. Aqui nós temos um tipo de dinâmica frente a uma mudança de setpoint, de nível também, sistema de controle de nível. Aqui nós temos uma dinâmica já completamente diferente, embora seja também para um controle de nível, mas para um outro tipo de processo. E a gente vai verificar, então, por que que ocorrem essas diferentes respostas dinâmicas. então, uma das perguntas principais que nós temos que responder é essa daqui. Por que que um processo químico em malha fechada não responde instantaneamente à ação de um controlador? No melhor dos mundos, no mundo ideal, após uma mudança do setpoint, o sistema já teria que vir instantaneamente aqui para o novo setpoint. E aqui a gente está verificando que não é isso que ocorre, que leva um tempo para atingir o novo setpoint. E, além de levar um tempo, ele caminha para esse novo setpoint aqui de modo ainda oscilatório. Então, os dois principais fatores que afetam ou que levam ou que o sistema de controle não responda instantaneamente são, primeiro, atrasos de tempo no processo devido à capacitância, resistência e tempo morto. Já vamos detalhar o que significa cada uma dessas três coisas. e atrasos na própria malha de controle. Aqui, representando, então, atrasos, por exemplo, na medida, os sensores, eles levam tempo para entrar em equilíbrio com a variável que está sendo medida. Por exemplo, quando a gente vai medir a temperatura do nosso corpo utilizando um termômetro na boca ou debaixo da axila, a gente coloca um termômetro e tem que esperar um pouco para que ele entre em equilíbrio com a temperatura do nosso corpo. nos termômetros digitais, às vezes, tem até um bipzinho que ele bipa, ele faz um barulhinho quando ele entra, então, em equilíbrio. Então, ele leva um tempo para que a medida se equilibre com o valor medido se equilibre com o valor da temperatura do corpo que está sendo medida. e isso representa, por exemplo, um atraso no elemento sensor. Da mesma forma, pode haver atrasos na transmissão, atrasos no controlador, atrasos no sistema, no elemento final de controle, tudo isso, então, é o que nós estamos chamando aqui de atrasos na malha de controle. Os atrasos devido ao processo em si são devido à capacitância, resistência e tempo morto. A capacitância é a capacidade que partes do processo têm de armazenar energia ou material. Por exemplo, se nós pensarmos num tanque, um tanque pode ter um diâmetro maior ou um diâmetro menor. Ele pode ter uma altura maior ou uma altura menor. Isso é o que vai levar, então, a diferentes capacitâncias. Então, um tanque de diâmetro muito grande e com um grande volume, a gente vai dizer que ele tem uma grande capacitância. Ele tem uma grande capacidade de armazenar, nesse caso, matéria. Mas a capacitância também poderia ser uma capacidade de armazenar energia. Se nós compararmos a água e a areia, a água tem muito mais capacidade de armazenar energia do que a areia. Tanto é que nas regiões próximas a corpos d'água, regiões litorâneas, perto de lagos, etc., a temperatura fica muito mais estável. Num deserto onde predomina areia e tem pouquíssima água, nós temos o oposto. Como a areia tem uma baixa capacitância, uma baixa capacidade de armazenar energia, ela ganha muita energia durante o dia, a temperatura vai a um valor muito alto, mas perde essa energia rapidamente à noite e a temperatura vai a valores muito baixos. Então, isso é o que nós chamamos de capacitância de um sistema, a capacidade que ele tem de armazenar energia ou matéria. Os processos, eles também têm resistências, que são as partes do processo que resistem a uma mudança, tanto uma mudança de matéria quanto uma mudança de energia. Se nós voltarmos, então, aqui nesse processo, aqui as resistências vão ser o quê? Vão ser, por exemplo, a quantia que essa válvula aqui está aberta ou fechada, quanto mais fechada ela estiver, isso vai representar uma maior resistência entre o tanque 1 e o tanque 2, ou seja, a mudança de nível aqui no tanque 2 vai sofrer mais resistência devido a uma válvula mais fechada em relação a uma válvula mais aberta. Se tivesse aqui um sistema de aquecimento, resistência de um sistema de aquecimento tem a ver com a facilidade ou dificuldade de transferir calor entre uma parte ou outra. Então, a resistência está relacionada às diferentes partes do processo que resistem a uma transferência de matéria ou de energia. E o tempo morto é o tempo verificado entre a ocorrência de uma alteração no processo e a sua percepção sensua. Então, vamos pensar aqui também nesse exemplo aqui. Vamos supor que ocorreu aqui uma mudança aqui na vazão F3, uma perturbação aqui no sistema. Aumentou-se essa vazão aqui F3. Vai demorar um certo tempo para que essa mudança de vazão se reflita na mudança de nível aqui no tanque 2. Isso, então, é o que nós chamamos de tempo morto do sistema. Então, é o tempo entre uma alteração no processo e o tempo para que essa alteração seja sentida, tanto no processo em si quanto pelo sistema de controle. Outro exemplo, então, que nós poderíamos ilustrar aqui seria que um tanque demora a esvaziar, por exemplo, porque tem uma área de seção transversal muito grande, então, um tanque de diâmetro muito grande, então, ele demora mais para esvaziar. Claro que isso depende da vazão de saída, mas, considerando uma vazão de saída em que ele demora para esvaziar, então, nessa situação, a gente vai dizer que ele tem uma alta capacitância ou ele possui uma válvula de saída subdimensionada, então, ele demora a esvaziar ou porque ele tem uma alta capacitância, por exemplo, um diâmetro muito grande, ou a válvula de saída dele está subdimensionada, ou seja, ela deixa passar uma quantia de líquido muito pequena, então, ela tem uma alta resistência, ou ainda, ele usa um sensor de medição de nível cujo tempo de resposta é muito lento, então, representando, então, um alto tempo morto, então, aqui a gente tem a presença dessas três grandezas aqui, num tanque, capacitância, resistência e tempo morto, então, ou ele tem um diâmetro muito grande, alta capacitância, ou a vazão, a válvula de saída dele é subdimensionada, então, tem uma alta resistência, ou o sensor de medição de nível dele demora muito para entrar em equilíbrio para ler a variável nível, então, um alto tempo morto, e percebam, então, capacitância, que pode ser mássica, térmica, inércia, resistência, e tempo morto advém das escolhas ligadas aos materiais, às dimensões, às vazões, etc., então, tem a ver com as características intrínsecas do sistema, e diferentes escolhas, então, ligadas aos materiais, às dimensões, às vazões, vão levar a diferentes capacitâncias, resistências e tempos mortos, né, então, ainda nesse, nesse tanque aqui, nós temos, então, que a capacitância vai ser representada pelos volumes dos dois tanques aqui, as resistências aqui, por exemplo, dessa válvula aqui entre os dois tanques, ou dessa válvula de saída, e o tempo morto, então, a diferença de tempo entre a ocorrência e o sistema de medição de nível aqui, enxergar essa perturbação. Então, sabendo que os processos, em geral, eles possuem diferentes capacitâncias, diferentes resistências, e diferentes tempos mortos, e isso afeta, cada uma dessas três grandezas aqui, afeta a dinâmica do sistema, por exemplo, uma alta resistência, uma alta capacitância, e um tanque com um diâmetro muito grande, variações da altura desse tanque com o tempo, geralmente, vão ser lentas, comparadas com um tanque de diâmetro menor, que alterações na altura do tanque com o tempo, geralmente, vão ser mais rápidas, então, levando a diferentes dinâmicas. Essas diferentes dinâmicas que os sistemas, que os processos químicos podem apresentar, elas podem ser de dois tipos principais. Então, a gente vai chamar de processo monocapacitivo ou processo de primeira ordem, quando um processo, então, um equipamento ou sistema de controle, etc., processo, que poderia ser também chamado genericamente de sistema, processo, quando a gente fala mais especificamente de processos químicos, um tanque, um trocador de calor, uma torre de destilação, o processo como um todo e o sistema, quando geralmente já engloba o sistema de controle junto. Então, quando um processo ou um sistema é modelado por uma equação diferencial ordinária, uma EDO de primeira ordem, temos lá do cálculo, uma EDO de primeira ordem, aqui a gente tem uma EDO de primeira ordem com coeficientes constantes, uma EDO de primeira ordem, então, é uma equação na qual tem a presença derivada, então, por isso que é uma equação diferencial, essa derivada, ela, numa equação diferencial ordinária, então, há presença de derivada em relação apenas a uma variável independente, então, não é uma equação diferencial parcial, é uma equação diferencial ordinária, e ela é de primeira ordem porque é a ordem, é a mais alta ordem da derivada presente nessa equação, nesse caso aqui, a gente só tem uma derivada e a ordem dela é 1, então, uma derivada de primeira ordem, por isso, então, ela é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, então, é uma equação que tem uma derivada presente nela, essa derivada em relação a somente uma variável independente, por isso que ela é ordinária, e temos apenas derivada primeira, então, por isso que ela é de primeira ordem. Lá do cálculo, nós aprendemos que uma EDO desse tipo aqui, então, uma EDO de primeira ordem de coeficientes constantes tem como solução uma equação desse tipo aqui, uma exponencial, nós aprendemos lá do cálculo que a solução de uma EDO de primeira ordem é uma equação exponencial, essa exponencial pode ser crescente ou pode ser decrescente dependendo aqui dos sinais envolvidos aqui nos coeficientes, nesse caso aqui da EDO, e aqui A, B e C são as constantes que aparecem aqui, nesse caso aqui vai ter uma constante de integração, já que é uma EDO de primeira ordem, A e B aqui são as constantes que vem aqui de A pequeno e B pequeno e C é a constante de integração, que deve ser determinado, como a gente aprende lá no cálculo, utilizando uma condição inicial, por exemplo, certa condição, devemos conhecer a variável dependente para um valor da variável independente, através dessa condição, então, nós determinamos a constante de integração, mas aqui o importante para a gente é que uma equação diferencial de primeira ordem, portanto, um sistema ou processo de primeira ordem, ele sempre responde no tempo, no nosso caso aqui é a variável independente ao tempo, porque a gente está interessado em estudar a dinâmica de sistema, então, ele vai responder de modo exponencial, uma exponencial que cresce ou uma exponencial que diminui. Um exemplo da engenharia química, exemplo de um processo da engenharia química é um tanque que está sendo aquecido com uma serpentina, uma serpentina então é uma espécie de um tubo enrolado no qual circula, por exemplo, vapor, aqui no caso vapor, vapor d'água, steam, ST, que está em uma determinada temperatura, ao circular vapor por essa serpentina, esse vapor então doa calor para o material que está aqui dentro do tanque, alterando então assim a temperatura desse tanque. Ao modelar experimentarmos matematicamente então como que essa temperatura varia com o tempo nós vamos ter uma equação desse tipo aqui. Então a variação da temperatura com o tempo representada então por uma derivada primeira e se vem do balanço de energia como nós aprendemos em fenômenos de transporte em que nós temos os termos de acúmulo, entrada, saída e geração. então aqui nós temos esse termo aqui correspondente à parte de acúmulo então o acúmulo de energia se dá pela entrada e saída de energia mais trocas térmicas mais geração por reação nesse caso aqui não tem entrada nem saída física tem apenas uma troca térmica então que está sendo representada aqui por esse termo a delta t o chamado coeficiente global de troca térmica a área de troca térmica e a diferença de temperatura entre o meio e aquele que está doando o calor nesse caso não há presença de reação então também não temos aqui o termo de geração por reação então ficamos na equação de balanço de energia acúmulo igual a troca térmica apenas e percebemos então que depois de fazer todas as simplificações possíveis etc que nós temos uma EDO de primeira ordem cuja variável dependente é a temperatura e a variável independente é o tempo portanto se há uma EDO de primeira ordem nós já sabemos que o comportamento dinâmico de um processo desse tipo aqui ou seja a variação da temperatura dentro do tanque com o tempo vai ser ou uma exponencial crescente ou uma exponencial decrescente ou seja a temperatura nunca vai variar de acordo com esse modelo aqui fazendo por exemplo uma oscilação uma senoide ou qualquer outro tipo de comportamento vai ser sempre um comportamento exponencial porque a solução de uma EDO de primeira ordem sempre leva a uma equação exponencial uma EDO de primeira ordem desse tipo aqui coeficientes constantes etc capacitâncias resistências e tempo morto nesse processo aqui a capacitância por exemplo a capacidade aqui no caso de armazenar energia vai ser por exemplo representado pelo CP desse fluido que está aqui no tanque quanto maior o CP quanto maior a capacidade calorífica desse fluido aqui maior vai ser a capacitância desse processo aqui ou seja a capacidade dele de armazenar energia resistência está ligado então por exemplo a condutividade térmica do material que foi utilizado aqui para construir a serpentina imaginemos uma serpentina feita de cobre e uma serpentina feita de vidro o cobre tem um coeficiente de transferência de calor muito mais alto do que o vidro então fazendo com que a resistência a transferência de calor seja muito menor quanto maior a condutividade térmica mais calor se conduz menor a resistência e vice-versa tempo morto poderia ser representado por exemplo há mudanças na temperatura aqui do vapor quanto tempo que mudanças na temperatura do vapor vai se demorar para que ela seja sentida aqui no meio aqui dentro do tanque então pode ter mudanças e elas serem sentidas mais rápidas ou mais lentas isso tem a ver então com tempo morto um segundo exemplo de processo monocapacitivo ou processo de primeira ordem é um tanque agitado a volume constante no qual a variação de massa de um soluto de uma solução com o tempo então um tanque desse tipo aqui utilizado aí é para fazer de solução por exemplo preparação de soluções ou preparação por exemplo de cosméticos de material de limpeza etc em que a gente tem apenas a variação de massa no tanque então pode ser um tanque desse tipo aqui com uma entrada e uma saída e também realizando nesse caso aqui um balanço de massa nós teremos termos de acúmulo então acúmulo de massa com o tempo aqui dentro do tanque representado por esse termo que é derivado da massa com o tempo entrada e saída então nós vamos ter acúmulo igual a massa que entra menos a massa que sai mais a massa devido a reação nesse caso aqui nós temos a presença de uma reação então esse termo aqui tem a ver com a cúmula aqui entradas e saídas e aqui com a reação como nós podemos observar aqui também se trata de uma EDO de primeira ordem ela vai ser de coeficientes constantes ou não a depender se essas coisas aqui são constantes ou não aliás falei uma coisa equivocada aqui é que não tem presença de reação esse R aqui é a vazão de entrada que também é igual a vazão de saída e o C0 que é a concentração de entrada então não tem reação então nós temos apenas aqui acúmulo massa que entra então representado por isso aqui e massa que sai representado por esse termo aqui e resolvendo então essa equação de primeira ordem a qual nós observamos então a presença de apenas exponencial ou seja como que a concentração nesse tanque aqui vai responder frente a uma mudança de set point ou frente a uma perturbação de acordo com uma exponencial uma exponencial crescente ou decrescente dependendo dos sinais aqui das constantes aqui dos termos aqui envolvidos por quê? porque é um sistema de primeira ordem um sistema de primeira ordem modelado por uma EDO de primeira ordem sempre responde na forma exponencial isso é uma característica dinâmica extremamente importante para a gente resposta dinâmica então de um sistema de primeira ordem e essa resposta vai ser mais rápida ou mais lenta dependendo da capacitância do processo um processo com uma capacitância maior ele vai ter uma resposta mais lenta imaginemos então a mudança da temperatura aqui com o tempo de um fluido com um CP muito alto então com uma alta capacitância então ele vai responder mais lentamente o caso por exemplo da comparação que fizemos água e areia a areia tem uma capacitância menor um CP menor então ele responde mais rapidamente a perturbações ou a variações no tempo então embora aqui nós tenhamos duas respostas diferentes um com maior capacitância responde mais lentamente o outro com menor capacitância responde mais rapidamente mas as duas respostas são do tipo exponenciais do tipo característico de um sistema de primeira ordem antes de nós abordarmos o que são processos bicapacitivos ou processos de segunda ordem vamos visualizar essa dinâmica de um sistema de primeira ordem através aqui de um simulador de processos esse simulador de processos aqui ele se chama SimView ele está disponível gratuitamente para ser baixado nessa página aqui o endereço aparece aqui ele tem algumas limitações para rodá-lo ele foi desenvolvido já há alguns anos para o Windows 7 se eu não me engano e para rodar ele no Windows 10 ele roda mas fica aqui com umas mudanças aqui de layout não compromete a simulação mas vocês vão ver aqui que ele não roda extremamente fluido como se esperaria na versão original essa aqui que eu estou falando ele ele funciona perfeitamente em termos aqui da simulação mas a parte aqui do layout dele fica algumas coisas às vezes meio bagunçadinhas aqui por conta do fato de eu estar rodando ele aqui em Windows 10 e ele foi desenvolvido para uma outra uma outra versão desse sistema operacional então aqui nós temos o exemplo de um tanque no qual nós temos uma entrada aqui de fluido numa determinada vazão em metros cúbicos por minuto e uma entrada de um componente A uma determinada quantia aqui de massa do componente A em mol por minuto então nós temos aqui uma corrente de vazão por exemplo água e aqui um componente A em massa um sólido por exemplo e aqui nós temos uma concentração de saída então no caso por exemplo de preparação de uma solução ou uma dissolução então é um tanque contínuo entrada contínua do líquido entrada contínua do sólido e aqui a saída contínua da solução que está sendo preparada exatamente o caso que nós apresentamos aqui nesse tipo de um tanque agitado aqui a volume constante no qual tem variação de massa de um soluto e de uma solução com o tempo exatamente seria a simulação de um processo idêntico a esse descrito aqui aqui nós temos então a possibilidade de manipular essa vazão de entrada nesse caso aqui ela está ajustada aqui para 0,20 metros cúbicos por minuto e a quantia aqui do de massa do sólido entrando do componente a zero ou seja não tem nada portanto a concentração de saída também vai estar em valores aqui zero vamos supor então que a gente eleve aqui essa essa ou comece a adicionar então esse componente aqui vamos aqui levar de zero para 1 já direto aqui para o máximo e aqui nós temos então o gráfico da resposta da mudança que nós fizemos aqui ao WA então a mudança que nós estamos fazendo aqui no componente A e aqui a resposta da concentração de A do valor da solução da concentração da solução aqui que está saindo então vou fazer novamente aqui uma mudança deixa eu só mudar aqui modo de visualização fazer novamente uma mudança para menos percebam que a concentração não responde instantaneamente eu fiz uma mudança aqui na concentração do A e a concentração de saída não responde instantaneamente ela demora um determinado tempo para atingir um novo valor alteremos aqui de novo eu altero praticamente instantaneamente aqui a concentração do A e a concentração de saída ela leva um determinado tempo então isso é o que se chama de dinâmica de um processo nesse caso aqui nós podemos ver que parece que é um sistema com dinâmica de primeira ordem porque eu faço mudanças aqui eu faço perturbações aqui nessa vazão nessa quantidade desse componente aí o sistema está respondendo de forma que tudo leva a crer que seja uma resposta exponencial pelo próprio comportamento aqui da curva que a gente está tendo e de fato ao olharmos aqui a informação a gente percebe que esse sistema aqui é modelado nesse caso aqui está sendo modelado por uma equação diferencial de primeira ordem aqui derivada da concentração com tempo então de fato a solução dele a resposta teria que ser uma exponencial porque se é um modelo descrito por uma EDO de primeira ordem a solução necessariamente é uma exponencial tanto para mais quanto para menos aqui dependendo da perturbação que a gente faz aqui no sistema então está aqui a resposta de um sistema de primeira ordem concentração mudança de concentração no tempo o que que seria por exemplo a questão da capacitância nesse sistema aqui seria representar por exemplo pelo volume desse tanque aqui aqui a gente está atualmente com o volume de um metro cúbico vamos aumentar esse volume aqui para 10 vamos exagerar aqui aumentando para 10 o volume desse tanque pelo que nós falamos até o momento a gente estaria aumentando a capacitância desse sistema e teoricamente ele tem que responder ainda mais lentamente porque um processo com capacitância maior é uma resposta temporal mais demorada uma resposta temporal mais lenta então vamos verificar se isso ocorre de fato assim então vamos aumentar aqui para 10 e de novo vamos fazer aqui mudanças aqui então alterei aqui instantaneamente a quantia de entrada e aqui nós percebemos claramente que a resposta da saída nesse caso é muito mais lenta um sistema com uma capacitância muito maior ele responde muito mais lentamente vamos abaixar aqui para 0.1 ou seja diminuir muito a capacitância e a resposta é muito mais rápida então quanto maior a capacitância do processo vamos dar novamente uma perturbação aqui quanto maior a capacitância mais lentamente ele responde quanto menor a capacitância mais rapidamente ele responde nesse caso aqui a perturbação porque a imagem é fechada então não tem sentido eu falar em mudança do setpoint mas é uma resposta frente então a perturbações que eu estou fazendo aqui no sistema que poderia ser da vazão de entrada da concentração de entrada duas possíveis perturbações que eu poderia ter aqui nesse sistema e aqui o volume do tanque então representando uma mudança de capacitância nesse sistema aqui então sistema de primeira ordem resposta de primeira ordem frente a dois tipos diferentes de perturbação frente a diferentes capacitâncias resposta no tempo portanto dinâmica de um sistema de primeira ordem se houver alguma dúvida alguma pergunta podem colocar no chat bom descrito o que é um sistema de primeira ordem veremos agora então o que é um processo bicapacitivo ou um processo de segunda ordem da mesma forma que um sistema de primeira ordem aquele modelado por uma EDO de primeira ordem um sistema ou um processo de segunda ordem aquele modelado por uma equação diferencial ordinária de segunda ordem um exemplo que nós temos difusão e reação de um componente gasoso em um líquido isso é um processo usado por exemplo no adoçamento do gás natural usando aminas e colunas de absorção essas colunas aqui então as colunas de absorção a gente tem a presença de gás injetado na parte inferior por exemplo gás natural um gás natural que contém H2S ácido sulfídrico que é um componente que deve ser removido porque é um grande poluente e também corrosivo então para remover esse H2S do gás natural uma opção qual que é injetar o gás natural com H2S aqui no fundo dessa coluna e na parte superior da coluna adicionar um componente que tem afinidade com H2S por exemplo uma amina esse líquido então que é a amina vai descer por gravidade ao longo dessa torre o gás vai subir naturalmente porque tem a tendência a procurar por ter uma densidade menor se elevar e à medida que ele vai subindo e o líquido vai descendo o que acontece o H2S vai sendo absorvido pela amina e sendo reagido com amina então é isso que a gente está falando de difusão e reação o H2S ele vai difundindo através do filme líquido da amina e vai reagindo também como nós temos difusão e reação fazendo também o balanço de massa nesse caso aqui a gente está considerando um processo no estado estacionário então não tem acúmulo a gente vai ficar então apenas com os termos de entrada saída e reação e fazendo o balanço de massa como a gente aprende lá em fenômenos de transporte nós vamos ter uma derivada de segunda ordem da concentração com a posição para representar a difusão os termos difusivos sempre são representados por derivadas de segunda ordem por quê? porque é uma variação na posição do fluxo o fluxo por sua vez já é uma derivada de primeira ordem então fica a derivada da derivada levando a uma derivada segunda e aqui nós temos então o termo de reação constante da reação vezes a concentração uma reação de primeira ordem então nós temos o que chega de H2S por exemplo na amina por difusão vai reagir então difusão igual a reação se nós observarmos essa EDO trata-se de segunda ordem comparando com a equação genérica de uma EDO de segunda ordem na qual a gente tem então termo de segunda ordem não tem derivada primeira nesse caso aqui seria equivalente a um A igual a zero aqui e o termo aqui apenas com a variável dependente um outro exemplo de sistema de segunda ordem então aqui nós temos um exemplo de sistema de segunda ordem inerentemente de segunda ordem o que é um sistema inerentemente ou intrinsecamente de segunda ordem é um sistema que ele quando a gente faz o balanço de massa e energia já aparece uma derivada de segunda ordem por exemplo todas as vezes que temos processos difusivos sempre vai aparecer uma derivada de segunda ordem com a presença de processos difusivos quer seja difusão de massa difusão de calor ou difusão de quantidade de movimento um segundo exemplo da presença de sistema de segunda ordem é quando nós temos dois sistemas de primeira ordem em série o que isso significa por exemplo um tanque agitado com aquecimento elétrico aqui então nós temos um tanque com agitador com uma entrada e uma saída e uma resistência elétrica que doando o calor para esse tanque aqui com o objetivo por exemplo de aquecer ao fazermos o balanço de massa aqui no tanque aliás o balanço de energia corrigindo o balanço de energia aqui nesse tanque para o fluido aqui do tanque nós vamos ter aqui essa equação acúmulo de energia igual a energia que entra então acúmulo de energia igual a energia que entra energia que sai energia trocada ao fazermos o balanço de energia aqui na na parte de aquecimento na serpentina vamos ficar também da mesma forma acúmulo de energia igual a energia que entra energia que sai energia trocada que são esses termos aqui então energia que entra energia que sai e energia trocada se nós observarmos aqui essas duas equações então que são duas EDOs de primeira ordem o tempo é a única variável independente nas duas temperatura do fluido aqui e a temperatura da serpentina são as duas variáveis dependentes essas duas variáveis dependentes T e T aparecem nas duas equações portanto são duas EDOs acopladas por isso que é um sistema em série então a gente vai dizer aqui que dois sistemas em série de primeira ordem dois sistemas em série de primeira ordem como eles são acoplados então eles estão em série leva a um sistema de segunda ordem por quê? porque nós poderíamos por exemplo isolar T nessa primeira equação substituir aqui na segunda quando isolamos T na primeira equação vai ter uma derivada nessa equação isolada aqui ao substituir aqui vai ficar derivada da derivada simplificando aqui fazendo os novos fora a gente vai ter então essa equação aqui que é uma EDO então de segunda ordem para a variação da temperatura no tempo uma única equação que representa representaria essas duas aqui nessa estratégia de isolar e substituir e substituir aqui para a gente transformar um sistema com duas equações no sistema de uma única equação em que observamos que trata-se então de uma EDO de segunda ordem nesse caso aqui se os valores aqui de CP massa etc forem constantes uma EDO de segunda ordem é coeficiente constante então a primeira situação que nós tínhamos um sistema de EDO um sistema um processo de segunda ordem um sistema que é inerentemente ou nativamente de segunda ordem presença por exemplo de difusão aqui agora um sistema de segunda ordem não porque ele é inerentemente de segunda ordem mas é porque a gente tem dois sistemas de primeira ordem em série e a matemática nos mostra que dois sistemas de primeira ordem em série resultam num sistema de segunda ordem e quais são as possíveis respostas para um sistema de segunda ordem quer seja ele nativamente de segunda ordem quer seja ele dois sistemas de primeira ordem em série então lá do cálculo e aqui a gente tem que recordar um pouquinho do cálculo diferencial integral então creio que cálculo 3 que vocês estudam a equação diferencial é isso mesmo então lá no cálculo que estuda a equação é equações diferenciais a gente tem que uma EDO de segunda ordem é o procedimento de solução dela quando é uma EDO de coeficientes constantes perpassa por nós construirmos a chamada equação característica que é uma equação algébrica que a gente monta a partir dos coeficientes da EDO de segunda ordem então aqui o A e o B são os dois coeficientes a gente monta uma equação do segundo grau nessa variável R aqui e a depender do discriminante dessa equação do segundo grau então a depender aqui do delta se ele é positivo zero ou negativo nós temos então três casos distintos para soluções dessa EDO de segunda ordem nós podemos ter então os casos que as raízes da equação característica são reais e diferentes se o discriminante então for maior do que zero duas raízes reais e iguais se o discriminante for igual a zero e duas raízes complexas e conjugadas se o discriminante for menor do que zero já que o R é calculado como a gente aprende lá desde o ensino fundamental através dessa equação aqui e cada um desses três casos aqui vai levar respostas distintas da EDO de segunda ordem o primeiro caso então em que o discriminante da equação característica é maior do que zero duas raízes reais e diferentes R1 e R2 R1 R2 as duas raízes da equação característica reais e diferentes essa é a resposta que nós temos para EDO de segunda ordem duas exponenciais que vão ser exponenciais então crescentes ou decrescentes a depender aqui dos sinais envolvidos aqui nas constantes segundo caso as raízes da equação característica são reais e iguais o delta é igual a zero nesse caso aqui se as duas raízes são reais e iguais a gente tem que esse termo aqui é linearmente dependente desse termo aqui e para que os dois termos fiquem linearmente independentes a gente tem que multiplicar um deles pela variável independente variável x então por isso que essa é a resposta para uma de segunda ordem no caso de raízes reais e iguais mas ainda assim é uma exponencial embora o segundo termo aqui seja uma exponencial multiplicada pela variável independente daí muda um pouquinho o comportamento da resposta aqui era puramente exponencial aqui é um exponencial multiplicado por esse termo aqui multiplicativo aqui mas ainda assim lembra um tipo de exponencial terceiro caso que é o caso mais interessante é o caso que vai ter mais influência talvez em controle de processo é quando as raízes da equação característica são complexas e conjugadas então duas raízes complexas daí nós temos então que a solução da EDO de segunda ordem para esse caso envolve exponencial e seno e cosseno quando as raízes são complexas e aqui nós temos então quatro possíveis respostas dinâmicas a um sistema de segunda ordem com raízes complexas e conjugadas da equação característica quais são esses quatro tipos a depender aqui da parte real e da parte imaginária do número complexo se a parte real for positiva significa o que? que a gente tem alfa parte real positiva exponencial elevado a alfa exponencial de um número positivo cresce sempre essa situação aqui então se a parte real do número complexo for positiva a gente tem um comportamento dinâmico oscilatório porque tem seno e cosseno que multiplica por uma exponencial que sempre cresce no tempo então oscilatório com amplitude crescente se a parte real do número complexo então o alfa se ele for negativo a gente vai ter o exponencial elevado a um número negativo seno e cosseno está sempre restrito entre 0 e 1 então essa parte aqui do parêntese não altera a amplitude aqui da onda quem comanda a amplitude da onda é sempre o exponencial exponencial elevado a número negativo esse número vai decrescendo sempre multiplicado por algo que está sempre entre mais ou menos 1 oscilação com amplitude decrescente a segunda a terceira e a quarta situações então quando a gente tem alfa igual a 0 esse número real aqui pode ser nulo a parte real do número complexo daí a gente vai ter um número complexo puro daí vai ficar exponencial elevado a 0 exponencial elevado a 0 é 1 e fica apenas seno e cosseno na resposta então a gente vai ter seno e cosseno na resposta apenas amplitude oscilação com amplitude constante que vemos aqui e aqui essa frequência pode ser maior ou menor dependendo aqui do valor de beta dependendo aqui do termo que vai multiplicar aqui a variável independente aqui dentro do seno e do cosseno então assim nós temos quatro respostas importantes para um sistema de segunda ordem para a dinâmica de um sistema de segunda ordem então pode ser oscilação com amplitude crescente quando a parte real do número complexo é positiva oscilação decrescente quando a parte real do número complexo é negativa e oscilação constante com frequências diferentes quando a parte real do número complexo é nula e para diferentes valores de beta e aqui nós temos então todas essas possíveis respostas reunidas numa única figura então um sistema de segunda ordem ele pode responder de diferentes tipos no tempo e em resumo nós temos o que? que um sistema de segunda ordem isso embora a gente não mostrou aqui mostramos apenas sistemas até segunda ordem mas podemos também mostrar que o comportamento de EDOs de equações diferenciais ordinárias de ordens 3 4 e assim sucessivamente então de ordem superior eles têm comportamentos semelhantes a um sistema de segunda ordem então um sistema de segunda ordem ou superior pode apresentar comportamento oscilatório com amplitude decrescente ou crescente pode por quê? quando as raízes da equação característica são complexas mas não necessariamente porque as raízes da equação característica podem ser reais e iguais daí o comportamento dinâmico é esse sem oscilação ou elas podem ser reais e diferentes daí a gente tem um comportamento que é somente exponencial então em resumo um sistema de segunda ordem ele responde de modo exponencial quase exponencial ou oscilatório dependendo do tipo das raízes da equação característica então o que que dita a natureza dessa resposta as constantes aqui da equação diferencial porque são essas constantes que constroem a equação característica e vimos que a equação característica dita todo o comportamento dinâmico aqui do sistema e o que que influenciam essas constantes aqui da equação diferencial três coisas principais parâmetros de projeto como por exemplo volume tempo de residência velocidade espacial concentração de entrada etc do equipamento parâmetros do processo como por exemplo densidade viscosidade coeficiente de transferência de calor e massa constante da taxa da reação etc e parâmetros do controlador em processos em malha fechada praticamente todo toda a disciplina de controle de processos dois que vocês terão no semestre seguinte é para verificar e analisar e aprendermos como escolher adequadamente os parâmetros de diferentes controladores para que a gente tenha diferentes dinâmicas ou dinâmicas desejadas por exemplo a gente nunca vai desejar no sistema de controle uma dinâmica desse tipo aqui oscilação com amplitude crescente significa que a variável controlada está explodindo ela está indo para valores cada vez maiores é uma situação de controle completamente indesejada no máximo o sistema de controle pode ter comportamento desse tipo oscilação constante é desejável que a oscilação seja decrescente ou quando tem a resposta exponencial que seja exponencial decrescente para um sistema que já está pronto que já está funcionando em que a gente tem as vezes não tem como controlar parâmetros de projeto e tem como controlar muito pouco parâmetros do processo ainda assim nós temos na manga a possibilidade de controlar os parâmetros do controlador e assim controlar a dinâmica do processo em malha fechada então em resumo a depender do tipo de números complexos que nós temos no caso das raízes da equação característica serem complexas então nós ao colocarmos essas os diferentes tipos de raízes complexas no plano imaginário nós podemos ter situações que as raízes são que a parte real do número complexo seja negativa então essa situação aqui parte real do número complexo é negativa ou a parte real do número complexo ser positiva não tem nenhuma figura que está mostrando esse caso que a parte real do número complexo seja positiva todas aqui nós temos a parte real do número complexo negativa ou no mínimo nula que seria esse representado por esse caso aqui então parte real do número complexo nula significa oscilação com amplitude constante porque fica apenas seno e cosseno na resposta se o número complexo é eles se o par conjugado foi idêntico nós teremos uma resposta semelhante a essa daqui ou seja que nós não temos parte imaginária então seria equivalente a um sistema com equação característica e o delta dessa equação característica ser maior do que zero ou no máximo igual a zero então não temos número imaginário então aqui é número real puro só em cima do eixo do número real e nessas duas situações aqui nós temos então números reais números imaginários com a parte imaginária não nula nessas duas situações aqui com valores diferentes aqui para esses números imaginários então vamos ver no simulador como esses diferentes tipos de respostas aqui vão ser obtidas a depender da dos 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 tipos de raízes que nós tivermos então aqui nessa simulação o objetivo é justamente mostrar como que as raízes complexas como que elas afetam a dinâmica do sistema aqui a gente tem um sistema na forma que a gente chama de função de transferência então é só para uma uma ilustração nesse caso aqui poderia representar qualquer sistema de segunda ordem não é um sistema em particular então é uma ilustração genérica de qualquer tipo de sistema de segunda ordem qualquer tipo de sistema modelado por uma EDO de segunda ordem aqui nós vamos ter a possibilidade de mexer na entrada então desse sistema então aqui representando uma variável de entrada que vai afetar o sistema e aqui a variável de saída sendo plotada aqui no gráfico então e da forma que nós temos aqui então aqui nós podemos alterar os tipos de raízes do sistema então nessa variável aqui que entra aqui na equação nessa parte aqui ao mexer nesse valor tanto de xi quanto de ômega nós mexemos aqui nas raízes complexas então isso aqui é o objetivo de mostrar a dinâmica de um sistema de segunda ordem cujas raízes da equação características sejam negativas levando então a números complexos e a uma resposta envolvendo exponencial seno e cosseno então tanto mexendo aqui no ômega quanto mexendo aqui nessa variável xi nós alteramos então vamos começar inicialmente aqui com uma situação de raízes complexas mas com a parte real negativa como nós podemos ver aqui está à esquerda aqui e vemos claramente aqui menos 1,30 vamos dar uma perturbação aqui no sistema e verificar como que ele responde aqui vamos alterar aqui vamos dar de novo uma perturbação aqui a curva em azul é a mudança que eu estou fazendo e a curva em amarela é a resposta do sistema a gente verifica então que a resposta não é também instantânea é isso que nós estamos abordando aqui que o sistema ele não responde instantaneamente a uma perturbação ou uma mudança no setpoint e nesse caso aqui a gente pode perceber que não é exponencial por quê? porque exponencial não teria esse comportamento aqui de vir passar aqui e depois retornar o valor aqui desejado que seria nesse caso aqui representando para a gente o setpoint então não é a resposta de um sistema de primeira ordem e até aqui a gente sabe que é um sistema de segunda ordem vamos mexer aqui nesse número complexo fazendo com que ele se aproxime um pouco já aqui da parte real do número complexo positivo ainda não é positivo mas já é um valor bem menor e vamos fazer novamente perturbações aqui verificamos que ele fica muito mais oscilatório a resposta fica muito mais oscilatória a medida que a parte real do número complexo diminui mas ainda é uma oscilação com a amplitude decrescente porque a parte real do número complexo é negativa e agora vamos levar esse número complexo aqui de tal forma que a parte real dele fique positiva parte real positiva já sabemos lá do cálculo que parte real do número complexo sendo positivo ele vai oscilar com a amplitude crescente a exponencial elevada ao número positivo e é justamente o que nós observamos aqui ele vai oscilando com a amplitude cada vez mais crescente vamos trazer de novo para a parte negativa e ele oscila com a amplitude decrescente da mesma forma com esse parâmetro ômega que a gente faz com que a parte real se distingua mais em termos aqui de valor se ela seja maior em módulo ou menor em módulo então quanto ela menor em módulo vamos reescalonar aqui valor valor pequeno em módulo valor maior em módulo quanto maior o valor aqui em módulo mais rápida fica a resposta do sistema de módulo o outro exemplo no qual dois sistemas de primeira ordem em série resultam num sistema de segunda ordem mesmo em malha aberta é a situação em que nós temos dois tanques em série como nós já havíamos mostrado lá atrás e aqui mostrando então por que dois tanques em série resultam num sistema de segunda ordem mostrando através de equações então aqui a gente tem o balanço de massa para o primeiro tanque o acúmulo é igual o que entra menos o que sai aqui não tem reação balanço de massa para o segundo tanque como eles estão acoplados então a gente tem a presença em ambas as equações das variáveis independentes H1 e H2 então são duas equações diferenciais ordinárias acopladas que tem que ser resolvida simultaneamente nesse caso aqui não dá para resolver usando a estratégia anterior que é isolar por exemplo H2 na primeira ele substitui aqui por conta de que esse H2 está dentro dessa raiz aqui até que dá mais para isolar mas dá um certo trabalho lá no cálculo a gente aprende a resolver sistemas de outros métodos também e então da mesma forma que nós tivemos no exemplo anterior lá de temperatura dois sistemas de primeira ordem em série leva a um comportamento dinâmico de sistema de segunda ordem leva um sistema de segunda ordem e aqui mostrando então a resposta desse sistema aqui da altura em função do tempo para diferentes coisas ocorrendo aqui e de novo a gente verifica então que não é um comportamento exponencial por quê? porque não é um sistema de primeira ordem é um sistema de segunda ordem que pode apresentar uma resposta semelhante a uma exponencial mas também uma resposta já mais oscilatória como nesse caso aqui uma oscilação embora com amplitude decrescente mas um comportamento netidamente oscilatório então isso é característica de um sistema de segunda ordem então o sistema de segunda ordem ele pode ter uma resposta que lembra muito um sistema de primeira ordem como nesse caso aqui aqui é um sistema de primeira ordem puro e aqui é um sistema de segunda ordem com diferentes capacitâncias com diferentes dinâmicas aqui à medida que a capacitância vai aumentando a resposta vai ficando mais lenta no tempo aqui nos slides eu deixo aqui alguns limps em que vocês podem abrir alguns exemplos aí na internet em que pode simular sistemas de segunda ordem semelhantes a esse que eu estou apresentando aqui com a diferença que você não precisa instalar nada no computador você simula simplesmente acessando aí páginas da internet então são muito úteis para ver respostas de sistemas de segunda ordem como que o sistema de segunda ordem responde a um degrau ou a um impulso ou seja perturbações e assim por diante o último aqui apresenta também os dois últimos aqui vídeos de sistemas de controle com quatro tanques com dois tanques então interessante para vocês verem isso que nós estamos falando aqui mostramos em termos de figura nos slides nos vídeos aí vocês podem ver isso ocorrendo na prática e para a gente finalizar a gente vai ver mais uma simulação de um sistema de segunda ordem também em malha aberta até aqui a gente não mostrou nenhum sistema em malha fechada na presença de controlador então o objetivo aqui é mostrar sistemas de primeira ordem como é o tanque de tração que vimos e sistemas de segunda ordem inerentemente de segunda ordem sem a presença de controlador a gente vai ver na aula da semana que vem que a presença do controlador transforma qualquer sistema de primeira ordem em um sistema de segunda ordem então em malha fechada não existe sistema de primeira ordem por quê? porque o processo em si ele vai ser no mínimo primeira ordem em malha fechada o controlador vai ser também no mínimo de primeira ordem dois sistemas de primeira ordem em série resulta num sistema de segunda ordem mas isso é o conteúdo da semana que vem aqui o objetivo é mostrar um sistema que é inerentemente intrinsecamente de segunda ordem é o chamado sistema massa-mola em que a gente tem um corpo uma massa que recebe uma força F e ele está acoplado aqui a uma parte rígida então vamos pensar aqui uma bola por exemplo acoplado aqui a uma parede através de uma mola e através de um amortecedor então é o chamado sistema massa-mola aqui a gente tem a força que a gente pode aplicar nesse corpo então aqui a gente pode manipular que é F a massa desse corpo aqui através desse botão aqui a gente pode variar a massa podemos variar aqui a constante da mola e a constante de amortecimento desse sistema aqui a capacitância por exemplo nesse sistema aqui seria representado pela massa do tanque quanto maior a massa do tanque falamos tanto de tanque que nem tudo é tanque aqui no caso então do sistema massa-mola quanto maior a massa do corpo aqui maior vai ser a capacitância desse corpo como a gente vai ver aqui e as resistências aqui poderiam ser por exemplo a constante da mola e a constante aqui de amortecimento aqui no caso D então vamos aqui está sem nada força zero vamos aplicar aqui uma determinada força e ver como que a dinâmica ou seja a variação da posição desse corpo aqui no tempo se dá então apliquei uma força uma força muito grande ficou um pouco parado lá e vai ficar uma força um pouco menor então um comportamento oscilatório sistema oscila embora com amplitude decrescente nova perturbação oscila com amplitude decrescente então aqui nós já sabemos que trata-se de um sistema de segunda ordem porque tem comportamento oscilatório sistema de primeira ordem jamais vão apresentar comportamento oscilatório porque a resposta de sistema de primeira ordem é sempre exponencial segunda ordem porque tem comportamento oscilatório nesse caso aqui oscila com amplitude decrescente significando que as raízes da equação característica são imaginárias mas com a parte real negativa vamos brincar um pouco aqui com os parâmetros vamos deixar esse sistema com uma capacitância um pouco maior aumentando a massa dele mais pesado então vou dar novamente perturbações veja que ele responde também de modo oscilatório mas mais lentamente resposta mais lenta no tempo característica de uma capacitância menor vamos diminuir bastante a capacitância então um sistema com uma massa bem pequenininha alterar um pouquinho a força aqui um pouquinho que altera a força ele já responde rapidamente nesse caso aqui é uma massa tão pequena que ele não oscila ele parece ter um comportamento de sistema de primeira ordem mas a gente viu que os sistemas de segunda ordem eles podem ter um comportamento parecido com o sistema de primeira ordem quando as raízes da equação característica são reais e diferentes que é o caso aqui quando eu abaixei demais a massa aqui levou a raízes da equação característica ficarem reais e negativas eu sei que são negativas porque ele responde exponencialmente e estabiliza aliás hora positiva hora negativa que hora cresce e hora diminui vamos aumentar de novo aqui a massa e agora mexer aqui nas resistências por exemplo na constante da mola se eu aumentar muito a constante da mola o que se espera que ele também oscilie um pouco mais diminuir bastante a constante da mola da mesma forma se eu mexer na constante de amortecimento diminui ela bastante o sistema fica muito mais oscilatório quanto menor o amortecimento mais oscilatório então de novo um exemplo de como que parâmetros do processo afetam a dinâmica do processo aqui o amortecimento está quase nulo se eu colocar ele nulo fica oscilatório com amplitude constante significando então que agora eu tenho uma equação característica com raízes complexas e a parte real do número complexo é nula vou tirar a parte real do número complexo de zero então mexer na constante d oscilação com amplitude decrescente então é um exemplo de segunda ordem inerentemente de segunda ordem e aqui claramente a gente vê como que os diferentes parâmetros desse sistema afetam a dinâmica do sistema afetam o comportamento dele nesse caso aqui é a posição ao longo do tempo então assim nessa aula o que que nós abordamos as funções básicas do controle que são medição comparação e correção como responde uma variável que está sendo controlada após uma mudança no setpoint e a uma perturbação ou disturbância no processo vimos que a dinâmica do sistema é a variação dele no tempo e que há diversos tipos de atraso como por exemplo na ação do controlador e vimos como que diferentes sistemas respondem de modos diferentes no tempo sistemas de primeira ordem ou processo de primeira ordem ou monocapacitivos que são modelados por uma EDO de primeira ordem responde sempre de modo exponencial e sistemas de segunda ordem ou bicapacitivos modelados por uma EDO de segunda ordem pode responder de diversos tipos de comportamento que vai desde que lembra exponencial até oscilatórios com oscilação crescente ou decrescente a depender então das raízes da equação característica envolvida associada a EDO de segunda ordem desse processo oscilatórios e é que o o vem Obrigado.